oi pessoal oi pessoal oi pessoal oi pessoal vamos lá qual o seu nome você qual é você você tá com a boca longe então vamos lá e você é a Carol atenção a regra é o seguinte quem souber tem que bater e amassar o copo se bater no copo e não souber a resposta torta na cara vamos começar a primeira pergunta mão na orelha qual o nome da novela que tinha como personagem o Cirilo qual o nome da novela e salta não 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 você tinha que bater filha sobra na cara da Maria Clara não 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 quantas letras existem na palavra assim cinco a resposta é desatar a resposta é desatar não 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 estátua brasileira se encontra a estátua do Cristo Redentor valendo não 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 você não sabe um dois três e já ele não sabe não 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 atenção quantas vogais mão na orelha João Pedro presta atenção quantas vogais existem no nosso alfabeto eu acertei eu acertei foi foi João Pedro quantas muito bem aaaah é que não tem ruiz é que não tem ruiz é que não tem ruiz qual é a idade do pai da Maria Clara? qual é a filha? qual é a filha? ae 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 atenção na novela chiquititas qual é o nome do garoto chiquititas que gostava da Amelie? uuuh eu não sei eu sei eu sei qual? é não sai eu sei 1 2 3 e aaa ae 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 atenção qual era o nome do irmãozinho da Peppa Pig acertou resposta exata não eu sei é filha ela sabe uuuh haha não ta retirando filha atenção qual o nome do príncipe que tentou dar o golpe do baú na Ana no filme Frozen o nome do príncipe que tentou dar o golpe do baú na Ana ae ai muito bem ai ele foi o nome do de Sheba só que agora acabou uuuuuh 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 ae 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 e ae e ae Ssss Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa Eu amo o meu canto! Eu amo o meu canto! Eu amo o canto! Cante! 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 Torta na cara! Torta na cara! Vem os vencedores que só levaram duas, vem cá e eu. Aplausos! 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 Aplausos!